bom vamos lá então fazer um store antes de começar bom dia meus top 10 tudo bem com vocês espero que sim mais uma mais uma semana iniciando com a graça de deus e é isso aí força na peruca gente hoje vou estar um pouquinho sumida aqui do instagram também do whatsapp eu vou responder as dúvidas as mensagens de vocês na medida do possível até peço um pouquinho de compreensão porque hoje é segunda como vocês sabem eu estou empenhada nas correções das alunas tá e é isso a gente vai se falando força na peruca e vamos que vamos sem deixar essa peteca cair em olha só força na peruca vamos que vamos beijo pra vocês até já pronto vamos lá então iniciar essas essas correções pronto agora tinha uma da roberta aqui tá vamos lá roberta vou corrigir seus hinos agora mas gente o que é isso ó um dois três quatro cinco seis lá 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 meu deus do céu não 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 vamos lá vou escrever para ela pronto não é possível esse coro do 86 passagem do baixo está com a contagem correta mas atenção na aula eu explico várias vezes como tem que ser feita esse trecho também tem um vídeo no meu canal na maratona do h5 nesse mesmo hino mas atenção regravar pela quarta vez na aula aos cinco minutos e 30 até os sete cinquenta e dois eu explico exatamente sobre esse trecho tá vamos ver se é isso mesmo cinco minutos e 30 agora o couro que é o é vamos lá vamos ver se é isso mesmo que eu explico ponto crítico desse hino nossa é muito difícil ver alguém que consiga acertar essa passagem ele é muito simples o segredo dessa passagem está justamente na nossa contagem você tem que entender a contagem coro quatro cinco seis um e e dois e três e quatro então percebeu que essa notinha ré essa colchê do baixo vai estar no e de novo quatro cinco seis um e e dois e três e quatro cinco seis um e e dois e três então tem que treinar a fazer isso né então volta passa esse pedaço quantas vezes for necessário mais uma vez a terceira vez que eu estou explicando isso na aula um e e dois e três e quatro cinco seis um e e dois e três e quatro cinco seis um e e dois e três e quatro cinco seis Amém e dois e três e quatro cinco seis E assim por diante de novo 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 aula na na aula ainda tem aqui no meu no vídeo do canal maratona da g5 nos 86 tirando isso então que você tem que entender é a contagem dele certo tirando isso lógico tem que prestar atenção tem um pdf tudo marcadinho eu tô explicando mas como nosso foco é justamente se preferindo mais uma vez vamos conferir na prática como fica a execução correta então amores cor do 86 vamos só ouvir a mão esquerda como é a contagem 4 5 6 1 e 2 3 e 4 eu expliquei sim então vamos conferir a mensagem que eu enviei pra ela quero te ajudar estou aqui firme e forte fazendo suas correções antes de entender exatamente o que está acontecendo com você roberta me explica exatamente como você está estudando você estudou de mãos separadas contem voz alta me diz exatamente o que você faz e como faz na hora de estudar sabe porque eu explico bem na aula diversas vezes realmente você tem a opção de tocar junto comigo tem a contagem lá no pdf ainda tem um vídeo no meu canal sobre a maratona não consegui entender porque está reprovando pela quarta vez o mesmo e no mesmo trecho gente assista ao vídeo do meu canal sobre se não regravar para a próxima aula e hoje já entrei em contato com ela ela viu 10 e 43 um monte de mensagem aqui no tapa meu deus mas vamos lá bom precisa entender o que ela está fazendo enquanto ela não ela não me responde eu vou continuando aqui nas outras correções se bem que já está dando quase 11 horas estou com fome acho que eu vou o ester é para mim é deixa separadinho lá na mesa acabou uma mão se acabou desce lá na 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 casa de frutas aqui na 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 frutaria compra pra mim uma mão e mel acho que tem aí isso que eu vou comer na mão com mel agora cedo e deixa lá na cozinha por favor que eu vou dar uma lavada no rosto para acordar aqui né estou fazendo bastante correção e aí eu vejo lá eu tomo um cafézinho lá tá bom uma mão o mel tem eu lembro que tem mas uma mão acho que acabou tá alguns momentos depois ah tá bom obrigado chega por uns minutos vou lá como é uma mão com mel pegar meu celular aqui eu vou dar umas mensagens aqui oi oi ester meu deus do céu onde está essa menina gente eu pedi uma mão ela me trouxe uma manga e banana e cadê uma mão que falta de atenção gente eu tenho certeza que eu falei uma mão vamos voltar para as correções né já que o meu mamão com mel não deu certo a roberta tá me chamando aqui vamos ver o que ela respondeu a roberta tá me chamando aqui vamos ver o que ela está corrigindo meus hinos nossa mandou um texto como assim meu deus do céu errei de novo o coro nesse ano 86 ai eu não tô entendendo o que tá acontecendo quarta vez eu vou ter que regravar mas eu já assisti isso que ela tá falando ai meu deus viu ai tá né vamos lá assistir de novo então essa aula né cinco minutos e trinta até sete e e cinquenta e dois vamos lá né vamos ver nossa gente do céu minha unha tá horrível tem que fazer essa unha meu deus minha costinha que ela tá muito feia nossa meu deus e não tem nem três semanas que eu fiz a unha pra tá desse jeito e olha esse cabelo acho que eu preciso fazer uma escova uma hidratação ai vou ligar lá depois no salão nossa nossa tá muito ruim ai peraí deixa eu ver uma mensagem aqui no whatsapp ai vamos voltar então lá né na aula da pro ai mas é tão fácil esse hino já estudei ele várias vezes eu não sei porque que eu tô errando tanto desse jeito ai hoje já é hoje já estamos em dezembro meu deus final de ano daqui a pouco eu tô em aquelas festas eu poderia fazer um pavê né pra levar na casa da tia nena aham ai mas é bem aquela brincadeirinha sem graça né ai é pra ver ou é pra comer ai todo ano a mesma coisa ai que sono meu olho tá até escorrendo lágrima de tanto sono ai meu deus ai quanta coisa pra fazer tem que estudar e agora ela falou pra mim que eu reprovei quatro vezes ai a pro tá viajando meu deus do céu gente ai fala sério viu ai eu tenho que pensar no meu vestido também final de ano né acho que eu vou comprar um vestido dourado né ai que sono meu deus um vestido dourado porque é cor do dinheiro né vai que eu ganho na megasena ai ai pronto ai já passou já do tempo que a pro mandou eu estudar vou lá falar com ela aham oi pro hum hum bichinho aham vamos ver o que eu escrevo pra ela aham então pro eu já assisti a aula várias vezes aham inclusive eu já fui lá tocar junto com você com você aham não sei mais o que eu faço pro não sei mais o que eu faço pro não pro tem um acento pro eu estudo várias vezes já assisti a aula mais de dez vezes e não consigo entender o que tá acontecendo 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 ah ai meu deus viu pro me ajuda eu acho que eu tô até chorando já chorei já e estou com muita muita dificuldade pro ora deus por mim já estou a ponto já estou a ponto de desistir da música espero que entenda pro e me ajude também beijo pra você porque ah estou indo estudar agorinha tá bom daqui a pouco ela vem né eu vou dormir um pouquinho né antes de estudar a roberta ela respondeu roberta respondeu vamos lá ver oi pro então pro já assisti a aula várias vezes inclusive já fui lá tocar junto com você não sei mais o que eu faço pro eu estudo várias vezes já assisti a aula mais de dez vezes e não consigo entender o que tá acontecendo meu deus pro me ajuda já chorei já estou com muita 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 dificuldade pro ora deus por mim acho que é isso que ela quis dizer já estou a ponto de desistir da música espero que entenda pro e me ajuda também beijos pra você estou indo estudar agorinha gente mas eu não entendo isso como é que ela já assistiu a aula mais de dez vezes e que dificuldade é essa desse jeito fica difícil se ela já falou estuda já assistiu a aula as aulas são vídeo aulas gravadas estuda no conforto da casa dela pode assistir quantas vezes ela quiser é só ela olhar lá o que eu tô fazendo e tocar junto comigo prestar atenção eu falei mais de cinco vezes acho que umas sete vezes eu falei na aula tem o vídeo do canal não tem alguma coisa de errado nisso a Roberta tem falta de acho que é déficit de atenção déficit de atenção eu acho que é isso que ela tem tá não é possível porque está tudo bem mastigado a pessoa não está concentrada no que ela está fazendo é demais eu não consigo entender essas coisas que dificuldade é essa tanta dificuldade tanta dificuldade sendo que o negócio está ali mastigado meu deus oi meus top 10 bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10 eu sou a professora Gislaine Paixão e é isso aí mais um vídeo descontraído para nós Robertinha em ação né e eu vim falar sobre um assunto muito sério com vocês embora já comecei o vídeo bem descontraído para gente rir um pouquinho eu sei que vocês gostam também da Robertinha mas foi uma maneira extrovertida que eu encontrei de passar para vocês sobre um assunto sério você já ouviu falar em déficit de atenção ou até mesmo TDAH essas siglas é o transtorno do déficit de atenção embora parece bobo né parece uma coisa simples mas não é tá não chega a ser uma doença é um transtorno neurológico ligado a parte de concentração a parte de atenção e muitas pessoas as pessoas sofrem disso atualmente embora com base em alguns estudos já comprovados é possível perceber essa questão desde criança por volta dos 7 11 anos mais ou menos é possível descobrir perceber isso na criança tanto os pais quanto os professores mais comumente os professores na escola percebem essa questão nas crianças por falta de atenção mesmo às vezes a criança tá assim pensando tá lá no mundo da lua tem dificuldade em assimilar algumas coisas de receber algumas informações e isso quando não não se dá uma atenção dobrada pra criança isso vai permanecendo na adolescência e chega até nós na fase adulta também você conhece alguém que tem um pouco de falta de atenção não consegue se concentrar quando tá estudando quando tá realizando suas tarefas até mesmo em casa ou até mesmo no serviço por exemplo eu dei um exemplo né da Esther onde eu pedi pra ela comprar o mamão porque eu ia comer mamão com mel no café da manhã e ela me trouxe uma manga ou seja eu pedi o mamão e ela trouxe uma manga as frutas são grandes duas frutas grandes mas são bem diferentes né porque por certo a Esther estava com a cabeça voada pensando em outras coisas e não se concentrou na hora que eu pedi embora eu fiz de uma maneira bem descontraída mas isso é sério tá gente geralmente as pessoas que sofrem de déficit de atenção elas tem por exemplo dificuldade em começar uma tarefa e terminar isso parece meio que impossível organização é praticamente impossível também a pessoa não consegue se organizar em fazer as coisas 10 sinais sobre déficit de atenção por exemplo uma delas já falei né manter a organização não consegue se organizar para fazer alguma coisa não consegue gerir os sentimentos é uma explosão assim dos sentimentos ao mesmo tempo outro ponto importante hiperatividade ou inquietação dificuldade em lidar com horários dificuldade de concentração esquecimentos constantes procrastinação dentre um monte de coisas são 10 fatores eu citei aqui uns 7 ou 8 aproximadamente mas são vários tá então assim mas e aí professora tem algumas pessoas que conseguem perceber isso vão ao médico o médico passa alguma vitamina ou algum remédio e se você não cuida disso pode desenvolver ansiedade crises de ansiedade e até mesmo depressão então o negócio é sério sem contar que pode te atrapalhar na sua vida profissional na sua vida pessoal na sua vida de estudante tá estudando tá a cabeça muito cheia como que isso acontece eu posso falar com certeza gente eu era uma pessoa completamente desse jeito eu tinha déficit de atenção sim e eu não conseguia realizar todas as minhas tarefas ao mesmo tempo e pra mim era sempre uma dificuldade eu esquecia muito fácil das coisas às vezes eu estava assim conversando com alguém aí eu falava assim então é sabe é sabe esse negócio aqui ó é como chama eu tô olhando pro porta caneta eu sei que é um porta caneta mas eu não conseguia falar que era um porta caneta sabe então eu ficava como chama isso aqui mesmo esse negócio aqui ó e sabe esquecia muito fácil das coisas como eu consegui vencer essa parte na minha vida com organização e aí virei a rainha da organização e do planejamento parece bobeira mas quando você passa a se organizar a organizar as suas coisas a deixar sempre as suas coisas ali no mesmo lugar por exemplo lá na minha casa tem um porta chaves então a gente chega em casa tanto eu quanto meu esposo e vai lá e pendura a chave lá na verdade ele pendura a chave dele no porta chaves a minha eu sempre sei que ela tá na maçaneta da porta então eu chego abro a porta e já tiro a chave e põe pro lado de dentro pronto no dia seguinte quando eu for procurar a minha chave em algum lugar eu já vou direto na porta porque eu sei que está ali o meu celular por exemplo eu tinha mania de chegar em casa e deixava ele um dia no sofá um dia na cabeceira da cama um dia no balcão da cozinha um dia no banheiro um dia em qualquer lugar até que chegou um dia e eu esquecia onde estava o celular não sabia onde estava achei que tinha perdido tá ficando doidinha já e aí eu falei não calma né meu esposo falou você tem que tentar se organizar vamos lá vou te ajudar e aí fui me organizei hoje eu sempre chego em casa e vou deixando as minhas coisas o mais organizado possível tanto que eu vivo falando de organização foco planejamento o dia que eu não me organizo o dia que eu não faço o meu planejamento das coisas que eu tenho pra fazer e são muitas coisas vocês sabem é aula é gravação é correção é vídeo pro canal é IGTV no Instagram e um monte de coisas são muitas tarefas então eu soube me organizar nessa parte então eu tenho que seguir o meu planejamento ali arrisca o dia que eu não faço planejamento nenhum que eu falo ah não precisa de planejamento já está tudo aqui na minha cabeça eu não consigo fazer nada me atrapalho todinha então de 100% quanto eu melhorei 100% graças a Deus então é possível sim mas você precisa querer tá é possível você conseguir vencer essa questão do déficit de atenção mas você precisa querer você tem que ser uma pessoa mais centrada tanto que olha aqui minha mesa tem post-it aqui tem papel tem rascunho eu tenho uma pasta tá bem aqui inclusive ó mostrar pra você aqui ó planejamento top 10 essa pasta aqui tem diversos papéis tá vendo tudo que eu preciso fazer todo o meu planejamento que eu tenho que fazer ao longo do semestre ao longo do ano do ano não do semestre do mês da semana do dia tá tudo marcadinho ali e eu sei por exemplo igual tá falando do celular eu chego na minha casa vou lá coloco meu celular do meu lado ali da cabeceira da minha cama que eu sei que eu vou encontrar ele ali quando eu chego aqui na escola eu vou direto nessa pasta e vejo que que eu preciso fazer hoje eu tenho que fazer isso 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 e assim flui então é possível você vencer sim agora essa partezinha das alunas né porque que eu fiz esse vídeo não foi à toa eu recebo como vocês sabem eu tenho mais de 2.670 alunas é muita aluna de diversos cursos de diversos estados países regiões do brasil do exterior enfim e toda semana quando eu faço as correções é muito comum eu ver isso que aconteceu que eu retratei pra vocês aqui hoje né com a roberta as alunas às vezes reprova teve uma aluna que reprovou 21 vezes o hino 3 7 e 5 num acho que primeiro ou segunda turma de técnicas pra meia hora quando eu comecei o curso por quê porque ela não tinha atenção ela não tinha concentração era completamente desorganizada e eu ficava tentando entender mas o que que tá acontecendo gente não é possível e o que eu mais ouço é isso eu tenho dificuldade professora eu tenho dificuldade professora eu não consigo porque tá muito difícil porque eu tenho muita dificuldade tá mas assim não é só você falar que tem muita dificuldade você tem que tentar prestar atenção no que é a sua dificuldade no que que ela tá sendo e tentar solucionar ela e não ficar conformada com a dificuldade por exemplo o que eu mais ouço aqui na escola professora eu estou com dificuldade no metrônomo eu não consigo acompanhar o metrônomo por que que não consegue acompanhar o metrônomo porque você não está tendo atenção no que você tá vendo na partitura na lição no estudo e não está concentrada nas duas coisas não consegue realizar duas tarefas ao mesmo tempo que é ler a partitura e ouvir o metrônomo percebeu e aí tá começando a se identificar então é muito comum isso aqui na escola e eu pergunto eu faço questão pelo menos uma vez por mês entrar em contato com as alunas então o que tá acontecendo perceber que você não tá tendo um bom rendimento nas aulas enfim e o que eu mais ouço é isso então me ajuda eu tô com dificuldade aí eu pergunto mas estuda de mãos separadas pega a pedaleira separada a mão esquerda estuda na velocidade mínima vai aumentando aos poucos sim professora mas eu não entendo o que acontece me ajuda já estou a ponto de desistir e muitas acabam desistindo sim isso é sério você se identificou com alguém então compartilha esse vídeo compartilha com alguém do qual você se identificou escreve aqui nos comentários comigo ou melhor escreve aqui nos comentários para mim eu quero ver se você conhece alguém desse jeito ou até mesmo você mas veja bem não estou falando e nem afirmando que você tem um déficit de atenção todavia o médico deve ser consultado e as vezes segue o conselho da PRO se organiza melhor que eu tenho certeza que vai dar tudo certo tá? e qualquer coisa estamos aqui eu estou aqui para te ajudar eu acredito em você na sua capacidade sei que você vai conseguir tá certo? então mais um vídeo aí e outra coisa viu gente deu trabalho esse vídeo meu Deus do céu deu trabalho e agora que você viu se se identificou se identificou com o vídeo faz um exame de consciência aí será que acontece isso comigo? você viu o que aconteceu com a Roberta? ela não estava prestando atenção na aula a aula estava sendo assistida ela colocou lá mas ela não estava prestando atenção falta de atenção da Roberta e isso acontece muito aqui na escola e você é assim também? fiquei curiosa chuva de likes aqui nesse vídeo muito, muito, muito like porque deu trabalho e é isso aí beijo, fica com Deus e eu te vejo no próximo Organistas Top 10 tchau tchau